Bem, começamos a semana com a notícia muito triste, né? Essa questão do suposto atentado ao ex-presidente atual, candidato à presidência da República dos Estados Unidos, o senhor Donald Trump, é muito triste com a democracia. Mas a gente tira algumas conclusões, né? Tem muita gente falando isso, falando aquilo, teorizando, querendo saber o que aconteceu, se a segurança falhou, sabendo que Donald Trump é um ex-presidente, ele tem à sua disposição o serviço secreto fazendo segurança 24 horas, o que é de direito de todo ex-presidente, tanto lá como aqui, né? Os ex-presidentes têm à sua disposição seguranças, né? Paga pelo Estado. E aí a gente vê isso, vê aquilo, mas vamos à questão central, né? Discurso de ódio e a discussão armamentista da população. O discurso de ódio faz isso, as pessoas querem eliminar os seus adversários que os consideram, né? Consideram adversário, um inimigo que tem que ser eliminado. E aí a pessoa armada tem toda a disposição de fazer isso. E vejam só, né? A pessoa que fez o suposto atentado, que supostamente atirou em Donald Trump, ele é uma pessoa afiliada ao Partido Republicano, o Partido de Donald Trump. Então tem que investigar, saber quais motivos levaram ele a fazer isso, que está lá nesse comício, nessa condição, encontrar outras coisas no seu carro, na sua casa e tudo mais. Mas o que fica aí é a lição. O discurso de ódio é algo que está pegando no mundo inteiro. Atentados aos candidatos, não só foi com o Donald Trump. Tivemos no Equador, tivemos no México, várias pessoas foram mortas, né? Vários candidatos. Tivemos, inclusive, o ataque à primeira-ministra da Dinamarca. Então, assim, no mundo inteiro está ocorrendo isso porque a extrema-direita dissemina, através das redes sociais, o ódio. E o ódio é o seguinte, meu adversário é meu inimigo, eu tenho que eliminá-lo. E isso acontece mesmo dentro do próprio partido, porque sabemos que um partido político, dentro dele existe várias visões de mundo, discussões, correntes políticas, A, B, C ou D. E, de repente, dentro de uma discussão no partido político, você pode transformar aquele adversário no inimigo. Talvez seja isso que levou essa discussão dentro do partido republicano. Tem muita coisa ainda para acontecer. Não dá para fazer uma análise precipitada que, por causa de um suposto atentado, Trump já ganhou a eleição fazendo paralelos com o Brasil, que não tem nada a ver. Como eu disse, Trump já foi presidente, a população o rejeitou e continua rejeitando. Metade da população dos Estados Unidos não quer Donald Trump. Então, veremos tudo o que vai acontecer. Mas a grande lição disso é o seguinte, discurso de ódio e liberação de armas dá nisso, violência. Quantas vezes a gente vê nos Estados Unidos problemas relacionados às pessoas que saem atirando em escolas, no meio da praça, em shoppings, porque tem toda a liberdade de comprar armas, inclusive pela internet. Um fuzil R-15 como esse que foi utilizado no suposto atentado é comprado livremente. um absurdo, uma arma tão letal ser liberada para a população, que às vezes não tem nenhum treinamento adequado, nem é psicologicamente a pessoa poder usar uma arma desse tipo. É lamentável. E aí esperamos que as investigações concluam perfeitamente o que aconteceu, o que motivou isso, e que essas coisas não se repitam. Até porque nos Estados Unidos eles têm já um histórico de assassinatos de presidentes, inclusive de mandatos. É uma questão desde Lincoln até Kennedy, a tentativa de assassinatos. Tivemos isso também mais recente, lá no início dos anos 90, 80, com o Ronald Reagan. E assim vai. Então, os Estados Unidos têm um histórico negativo quanto a isso, até porque tem essa liberdade total das pessoas terem armas à disposição. Legenda Adriana Zanotto